A Escolinha Oficina de Futebol do Zeval promoveu uma série de amistosos em três categorias, juntamente com a Escola Novos Talentos da cidade de Icatu. O evento aconteceu no último sábado no campo do Atlético. A turma de Icatu veio motivada. O professor nos fala do bom desempenho da equipe e, claro, desse jogo que tem um caráter muito mais recreativo do que competitivo. Gostei da primeira base nossa sub-10, mostrou trabalho, jogaram bem, ganharam de virada, 2x1. Mostrou raça, jogaram bem, toque de bola, como a gente treina todos os sábados. E gostei, aí fomos coroados com a vitória da galera do sub-10. Os atletas de Icatu vieram motivados querendo a vitória. Fazer um bom jogo, rapaz, fazer um bom jogo e ganhar. Vai jogar de quê? Hã? Vai jogar de quê? Meio de campo. Vai ser o homem responsável por armar o time. É. Olha, do outro lado tem uma boa marcação, como fugir daí da boa marcação? Rapaz, só manter no toque de bola e chegar a avançar lá pra frente. Fazer o nosso melhor e vamos pra frente aí, a Escola Novos está dentro. Você aí tá com a camisa bonitinha, diz que ele é o gostosão, vem cá, gostosão. É, é, tu que é o gostosão vendedor de camarão? Sim. O que é que tu espera aí desse jogo? É, jogar bem, é, pela expectativa de jogo, que a gente ganha sempre e ser uma escolinha boa. Leval fala da importância desse trabalho na interação social, também no desenvolvimento técnico e tático dos seus atletas. Obrigado, Calvaró, por mais uma vez estar fazendo essa matéria aí pra, trazendo aí nosso, mostrando o nosso trabalho, né? Mostrando o trabalho dos garotos aí e hoje é um sábado abençoado pra nós todos até, porque não se trata mais de um treino, mas de um amistoso. Até mesmo pra interagir os meninos, pra não estar só naquela rotina de treinamento, de treinamento sempre, ter o futebolzinho e essa logística de agregar com outras escolinhas de outras cidades, né? Isso é bom demais. E hoje a gente perdeu, perdemos a primeira de 2x1, agora estão jogando os meninos aí, os garotos de 12, 13 anos. E bora ver se a gente consegue fazer o bom jogo, pra conversar com eles aí pra gente ter o máximo de atenção, de calma, de trabalhar a bola, pra gente quebrar a linha de marcação do time de adversário, pra ver se a gente consegue chegar ao gol do nosso adversário. Estamos aqui com o Liliu, que joga de zagueiro, como o pai dele, Dedé, que é vascaíno. Só que ele, palmeirense e segredo, a mãe, corintiana. E aí, como é que tá a partida com a perspectiva aí pra essa série de amistosos, sendo que nós já perdemos o primeiro? É, nós perdemos de 2x1, né? Mas faz parte do futebol. Nós não podemos só perder, ganhar. O importante é jogar, jogar, ter habilidade, tocar, dar corpo e fazer gol. Tu gostou do desempenho da equipe mesmo, perdemos? É, perdemos. O cara chegou bem aqui, o cara chegou bem aqui. Quando eu fui ajudar a bola, o cara fez assim mesmo. O juiz não deu falta? Não, o juiz não deu falta não. Eu falei, a poxa... Mas tu é zagueiro, não pode nem reclamar de falta. Tu é zagueiro. E aí, querida, dá prazer a gente vir aqui, trazer os filhos, incentivar, tá sempre presente? Dá sim. A gente ficar olhando é gratificante. Muito bom mesmo. E eu dou um incentivo aos pais, às mães que puderem trazer seus filhos, acompanhar, que é muito bom. Que é melhor do que tá aqui, do que tá em rua. Muito bom mesmo. Me lhe estou de parabéns. É assim mesmo. Um dia ganha, um dia perde. E a gente vai tocando. Tô assim, muito ansiosa pra jogar. Vai marcar gol? Vou. Tá devendo? Olha, compromisso é compromisso. A gente vai cobrar no final. Pode esperar que vai ter teu gol? E aí, tá gostando aí do jogo? Sim. Perspectiva pra entrar? Fico muito ansiosa. Vamos fazer um bom jogo também? Sim. Tu já jogou? Uhum. Como é que foi teu jogo, a parte te perdeu? Conta um pouquinho da partida aí pra gente. Foi bom, mas isso aqui eu errei muito. Então tem que treinar mais. Eu e ele saímos muito na nossa área. Vocês eram os zagueiros? Uhum. Estavam jogando de que? Lateral, zagueiro? Lateral. Estavam jogando de que? Lateral de... é lateral direita e ele é lateral esquerda. Vocês avançaram muito, deixaram as águas desguarnecidas e pegaram o gol? Uhum. Agora esperar o próximo jogo? Não, a gente... até que esse daqui joga bem, um gol. Jogou bastante, aí deu uns dribs lá, fez um gol. Até que aquele ali também, João Vito, meu amigão. Aí fala com ele aí agora. E aí, foi um bom jogo? Terceira que eu já falei, foi um bom jogo? Foi. Marca um gol? Sim. Falta o que pro time melhorar? Atenção. E aí, vamos lá.